Mano, o bagulho é um trampo, hein, tio? Esse aqui é. Não é fácil, não. Não vai dar certo. Dá medo de quebrar o vidro, né? Pra ver se não tem antes. Vai que vai, vai dar bom, se Deus quiser. É assim, hein? Nossa, que chazinho. Será? Deixa eu ver. É nada. Vai dar burro. Vai dar burro. Vai dar burro. Ah, NASA. Seu monstro. Desenrolou. Isso é um cara, velho. Tudo zero. Nossa, aleluia, velho. Meu Deus do céu. Tchau, tchau.